Muito bem, vamos então saber o convidado de hoje, é jovem e está pronto para trazer as suas novidades. Querem entrar no mercado da música, está sedento, não é? Trabalha, está fazendo um box para chegar ao topo, não é? Não é essa novidades. Sem mais demoras, veio para o Mundo Fênix, vamos ver. Sem mais demoras, aia, caga! Yeah, yeah, yeah. Ariel da Silva, man. De Froyce, thanks pelo Beatman. Este é para todos os criticistas. DJ Calibra, BJ, B-Record, Vagalumes in the Hells. Este é para todos os criticistas tentando-me desanimar. Para todos os invesosos, os calmejos vão me ver parar. É melhor relaxar, é melhor arranjar um banco. E se sentarem? Pois eu não paro agora, vou mais além. Prega as maldições, aqui não valem. Pois Deus é comigo, estou vencendo os inimigos. Pouco a pouco, subindo de patamar, starei no topo. E daqui a pouco, aqueles que lançavam poucos, pensiam que Ariel da Silva agia como louco. Irão querer saber como é que cheguei no topo. Qual foi até que irmão ensina só um pouco. Nem posso dizer quantas vezes fui espesinhado, fui humilhado, criticado por lutar. Se eu estou no barco, Deus já está no leme. Vem a tempestade, mas um gajo não teme. Chauva, 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 chauva. Minha no chauva. Eles não sabem quem eu sou, quem eu sou. E nem sequer sabem com quem estou, com quem estou. Só querem criticar, só querem falar mal. Fazendo de tudo para eu me sentir mal. Mas eu sei o que eu quero, o que eu quero, eu lhe quero vencer. Viver para nada ou não dar, prefiro morrer por algo que eu sei. Que vai valer, é porque eu não tenho nada a perder. Vou deixar um bom legado no dia em que eu morrer. Falam, não falam, não me importo com o que falam. Vencer nada aqui na terra, mas eu vou morrer estrela. Já o Tomy Chahela e eu sou como Mandela. Tenho uma convicção, viver não pela emoção. Se tu lutas, meu irmão, ninguém quer ficar feliz. Mas essa escolha que fiz, não me distrai nem por um triste. Se você trabalha, todos te criticam. E quando desistes, todos riem da tua cara. Chava, chova, chova, chova... Minha não chova. Os criticistas nunca te criticam pra te construir Os criticistas só te criticam pra te destruir É verdade É melhor que tu penses pelo teu próprio pensamento Do que pensar pelo pensamento dos outros Vai-te agamavar com o Nicolau Mangô Ariel da Silva